Ainda agora, meu amor foi mesmo assim distraído E o sol batendo em mim, é o verão que eu pedi De repente, minha vista escureceu, te liguei sim Mas você nem atendeu, coração, eu perdi É você, por aí, praia samba, Jobim Moseleita, lá da Lapa, ao ar voador Eu não sei mais quem sou, se o verão desertou Sei que o inverno do ciúme já chegou Ainda agora, meu amor foi mesmo assim distraído E o sol batendo em mim, é o verão que eu pedi De repente, minha vista escureceu, te liguei sim Mas você nem atendeu, coração, eu perdi E você, por aí, praia samba, Jobim Moseleita, lá da Lapa, ao ar voador Eu não sei mais quem sou, se o verão desertou Sei que o inverno do ciúme já chegou Música 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 Música